Oi turma, espero que vocês estejam bem. Bom, a aula de hoje é vamos dançar dando ênfase na cabeça. Então, vocês vão soltar uma música da preferência de vocês aí. Eu vou fazer sem música aqui, ok? E aí vocês vão soltar uma música da preferência de vocês, as músicas que vocês mais gostam, que vocês andam escutando no momento. E aí, eu vou mexer o corpo e a cabeça, ela vai ficar com destaque, no caso, tá? Então, a nossa cabeça vai se mexer pra lá e pra cá, a gente vai deixar a cabeça bem solta, o pescoço bem solto. Só tome muito cuidado pra não se machucar, então não façam nada muito forte, não exagera tanto, ok? Então, a gente vai fazer essa dancinha, tá? E aí, dancinha não, essa dança. E aí, vamos mexer todo o corpo, tranquilo. Só que a cabeça vai dar a lançar um pouquinho mais, tá bom? Então, solta a música aí da preferência de vocês, vamos dar esse tempo. Ok, vocês soltaram a música aí da preferência de vocês e agora a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui na ponta e vocês vão fazer aí na música de vocês. Cinco, seis, sete, oito. Meu corpo, ele dança. Da forma que eu quiser. Eu posso fazer um passinho social, um passinho pro lado, tanto faz. Pé e minha pra frente conforme os outros passinhos que eu passei na outra alta. Só que minha cabeça vai estar no desfrague um pouquinho menor, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês façam pra mim. Então, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Vamos tomar muito cuidado pra não machucar, ok? Então, depois que vocês fizerem tudo isso, pode ser depois ou antes, não tem problema nenhum. Vocês alongam, ok? Puxam um pouquinho pra não machucar, porque às vezes se empolga. Puxa pro outro lado. Puxa pra frente. Pra baixo. Lá em cima. Gira o pescoço pro lado. Pro outro. Ok? Tanto faz, ou antes, ou após que vocês fizerem esse exercício. Então, volta esse vídeo várias vezes, ok? Alonguem. Tá? Vamos dar aqui uma aquecida um pouquinho no pescoço, pra não machucar. E aí, vocês dancem e dá essa ênfase um pouquinho a mais na cabeça, pra deixar ela bem solta. Dá um pouquinho diferente. Um pouquinho mais hip hop. E aí, vocês mandem um vídeo pra mim. Quero ver vocês dançando. Tô com saudade de ver vocês dançando. Quero ver se realmente vocês estão fazendo as aulas, ok? Então, um beijo pra vocês. Apro tá com saudade. Espero realmente que vocês estejam bem. Mandem notícias de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas eu quero ver vocês por vídeo. Ou manda um áudio pra mim. Tá bom? Só pra eu saber mesmo como vocês estão. Se vocês estão curtindo as aulas. Como que tá funcionando aí pra vocês. Lavem as mãos com o álcool sabão. Usem máscara. Levem sempre um álcool em gel com vocês. Ok? Um beijo. Até breve. Tomara. Tchau, tchau.